Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Juntas comerciais. Inciso 4. Custas dos serviços forenses. Inciso 5. Produção e consumo. Inciso 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Parágrafo 5º.